O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera só ter ver a vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada bom. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Vamos. Olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda! Está tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu estou bem. Não! Fora! Nossa. Essa foi por pouco. Para! Você está bem? Jonah! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Tem certeza? Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Preciso saltar para o outro lado. Isso. Vamos lá. Segura minha mão. Peguei você. Merda, Lara. Vai acabar me causando um infarto. Tá tudo bem? Tá. Vamos em frente. Vamos ter que passar por dentro. Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro. Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a Trindade não tenha chegado lá antes. A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo o suficiente. Estamos quase no topo. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o topo. Tudo bem. Vamos ver o que tem lá em cima. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá. Ai! Tem um monte de gelo soltando aqui em cima. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. Os outros! Merda! Essa foi por pouco! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo. Tá bem! Eu vou te dar um pouco de folga. Pode ir, Lara! Pode ir lá, Lara! Você consegue! Jona, conseguimos. Eu tô vendo as ruínas. Meu Deus. Clara! Puta merda! Te peguei! Consegui! Clara! Tá me ouvindo? Tô. Vou puxar você de volta. Ai merda! Ali! Olha ali! Jonah, rápido! Me balança pro outro lado! Tudo bem? Lá vai! Não! Não! Clara! Eu não consigo te segurar! Agora você está esforzando! Sobe! Sobe! Volta, Jonah! Vai pro abrigo! Vá. Ah! Ahhh! Ahhh! Ah, 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 ah Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah ah. 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 Ah, ah. 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 O que você está fazendo aqui? Mais mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não estava bem? Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Eu teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte para casa, para a mansão. Você sabe que eu não posso voltar para lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Ei, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis na desfladeira na frente. Você está perdendo o seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro?